Bem mais que a prata Bem mais que o mundo e seus prazeres Prefiro Tua presença Posso cantar, posso chorar E na tormenta está, só não me falte a presença Posso no vale passar, posso o mal enfrentar Só não me falte a presença Eu suporto o vale, é só por causa da presença Eu suporto a dor, é só por causa da presença Eu aqui estou, é só por causa da presença em mim Então se eu cantar, que cante sentido a presença Se eu pregar, que pregue sentido a presença Se eu chorar, que chore sentido a presença em mim Tua presença em mim Tua presença em mim Tua presença me faz confiar Tua presença em mim Tua presença me faz descansar Tua presença em mim Tua presença em mim Tua presença me faz esperar Então se eu cantar, que cante sentido a presença Se eu pregar, que pregue sentido a presença Se eu chorar, que chore sentido a presença em mim Tua presença em mim Tua presença em mim Tua presença me faz confiar Tua presença em mim Tua presença me faz descansar Tua presença em mim Tua presença em mim Tua presença me faz descansar Tua presença em mim Tua presença em mim Tua presença em mim Tua presença me faz descansar 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 Tua presença me faz descansar